Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos olhando para a consciência de cada ser humano na Terra neste momento, porque estamos muito interessados em vocês e na expansão de suas consciências. Convidamos vocês a se juntarem a nós nessa curiosidade. Sabemos que vocês vivem vidas muito ocupadas, e que muitas de seus parceiros humanos são muito diferentes de vocês, mas um pouco mais de curiosidade uns pelos outros os levará a uma maior compaixão. E essa compaixão acelerará a mudança da consciência. Sim, vocês podem fazer muito sozinhos, apenas explorando suas próprias consciências e seus próprios sentimentos, mas se interessando uns pelos outros, será mais provável que encontrem essa conexão. E essa conexão os levará a uma maior unidade. Essa unidade os levará a um lugar de harmonia. E essa harmonia os levará a um completo contato extraterrestre. E, uma vez que tenham um contato extraterrestre completo, será apenas uma questão de tempo até que vocês completem a mudança de consciência. Por isso, convidamos vocês a explorarem suas jornadas uns com os outros, mesmo que, às vezes, isso seja doloroso. Mesmo que achem difícil manter um terreno comum com certas pessoas, mas descobrir esse terreno comum os ajudará a encontrar um lugar em seus corações para essa pessoa. Lembrem-se, todos que estão no planeta junto com vocês representam um aspecto individual de você. Somos todos partes do mesmo todo, e nenhuma das partes será descartada à medida que subimos juntos. Vocês precisam pensar em termos de integração e inclusão ao aproximarem-se da prontidão que todos buscam para um contato aberto e completo com os extraterrestres. Se não podem ver a divindade em um dos seus companheiros humanos, será muito desafiador vê-la dentro de um alienígena que se parece, fala e age muito diferente de vocês. Por isso, convidamos vocês a procurar por algo nessa pessoa com o qual sentem que não tem nada em comum, algo que possa lhes unir, algo com o qual vocês possam concordar. Abandonem os tópicos sobre os quais discordam e parem de tentar convencer uns aos outros de que sua perspectiva é a correta. Em vez disso, convidamos vocês a se abrirem mais sobre o que sentem, o que tem medo, quais são suas esperanças e sonhos, porque é isso que determina a perspectiva de todos em primeiro lugar. E todas as perspectivas sempre serão válidas. Elas sempre farão parte da fonte de energia. E, portanto, vocês não precisam pensar em como esmagar uma opinião ou um ponto de vista. Vocês podem ter harmonia com suas próprias perspectivas e também terem harmonia com uma pessoa que discorda de todo o coração da perspectiva de vocês. É possível. Vemos isso o tempo todo e, se puderem se reunir com um desses indivíduos e encontrar esse terreno comum, vocês se beneficiarão muito mais do que se derrotarem essa pessoa em um debate. Este é o momento de nos unirmos. Este é o tempo da consciência da unidade e da exploração do sentimento de unidade com todos. Somos o Conselho Aractoriano e gostamos de nos conectar com você.